O assunto hoje é pacotes em Java. Eu sou o André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre programação orientada a objetos na linguagem Java. Hoje, especificamente, eu vou falar de um tema que são os pacotes, que está mais ligado à forma como o Java organiza as suas aplicações. Então, a gente vai rever alguns conceitos que a gente falou em aulas anteriores. Eu estou imaginando que, se você está assistindo esse vídeo, ou você já assistiu minhas aulas anteriores, se não fez isso, eu recomendo, ou então você já conhece Java e só está querendo dar uma revisada ou entender esse conceito de pacotes. Então, o Java tem uma técnica de compilação, que eu já tinha apresentado em aulas anteriores, que é uma técnica onde você gera o que a gente chama de bytecodes. Então, a ideia, como você está vendo aqui em cima, é que você parte de um arquivo Java que tem o seu código e esse arquivo Java passa por um compilador. Então, o compilador vai compilar isso em uma linguagem e, ao invés de ele compilar para um binário específico para a plataforma que você está executando, ele compila para um arquivo cuja extensão é class, que a gente chama de bytecode. É uma espécie de código compilado intermediário que depois vai passar por uma máquina virtual, virtual machine, que vai executar ele. Está certo? Eu mostrei todo esse processo em aula anterior e uma das coisas que eu falei para vocês é tudo o que você faz em Java acontece dentro das classes. Então, você organiza o seu código nessas unidades de classe. Uma coisa que eu não falei explicitamente, mas estou falando hoje é que toda vez que você declara em Java uma classe e diz que ela é pública, aquela classe tem que sozinha ocupar um pacote. Está certo? Ou, desculpa, um arquivo. Ela tem que ocupar um arquivo. Então, cada vez que uma classe é pública, ela tem que ocupar um arquivo. Ah, e os outros tipos de classes, aquelas que não são públicas? A gente vai ver isso mais para frente. É um assunto mais para frente e a gente não vai se preocupar com isso agora. Então, as nossas classes, neste momento, serão todas públicas e cada classe precisa, e isso é uma exigência do Java, ocupar um pacote. Está certo? E, então, por exemplo, eu vou retomar um exemplo que eu usei na aula, num vídeo anterior. Se você não assistiu, eu recomendo. Está certo? Ele está aí, você está vendo aqui do lado. Nesse vídeo anterior, o que eu fiz? Eu criei uma classe lista, duas subclasses, chamada lista estática e lista útil, que essas classes foram usadas para explicar o conceito de herança. E tinha uma aplicação, na verdade eu fiz várias, mas eu estou pegando a última, que é essa, app4, herança, lista. Tudo isso está no Eclipse. Daqui a pouco eu mostro para vocês que usava essas três listas. Está certo? Ok. Então, deixa eu mostrar isso no Eclipse para vocês. Está certo? Então, está aqui no Eclipse, se você não está familiarizado, você vai encontrar isso que eu estou mostrando aqui no github.com.santanquê.java2learn. Então, nesse endereço do java2learn, você vai encontrar aqui em source. Se você baixar, eu tenho um projeto no Eclipse que é o que eu estou mostrando aqui. Então, nesse projeto do Eclipse, eu vou mostrar para vocês, tem uma pasta aqui em cima que é a de orientação a objetos, onde estão aqui o S06, é onde está a parte de herança. Está certo? E aí tem S01 lista e o último é o que eu estou vendo, é esse pacote aqui, construtor. Está certo? Então, aqui está a classe lista, está a classe lista estática, que é herdeira, está a classe lista útil, tudo isso está organizado aí no Eclipse. Certo? Bom. Aí, o que que acontece? Então, eu tenho, na verdade, quatro classes, cada uma delas é uma classe pública. Lista, lista estática, lista útil e app. Então, cada uma delas ocupa um arquivo diferente. Certo? Cada uma, como você está vendo aqui, vai ocupar um arquivo diferente. Na verdade, seja assim, mas eles, se você olhar aqui, cada um dos arquivos, dos quatro arquivos, é que ele fica bem pequenininho aqui, eu não sei como aumentar isso no Eclipse, mas cada um deles tem um arquivo com a extensão Java, que é o arquivo fonte. Está certo? Depois o Java compila isso, não é? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é. Esse projeto, ele está gravado na minha área de trabalho, não, na minha pasta pessoal, eu criei aqui uma pasta para Eclipse. Não, desculpa. Ele está dentro de uma pasta chamada Git, porque eu baixei pelo Git, o adicionador, quem não sabe o que é o Git, eu falo isso em aulas anteriores. Aqui tem o Java to learn. E aqui tem o source, onde eu coloquei a minha aplicação Java. Aqui dentro, eu configurei no Eclipse uma pasta BIM, aonde ele grava, ele compila e guarda as coisas. Aí, se eu seguir a sequência de pacotes lá, CO, S06 herança, S01 lista, S04 construtor. Vocês vão ver aqui, quatro arquivos com extensão class, que são os arquivos compilados, os bytecodes das quatro classes. Lembrando, cada classe ocupa um arquivo separado. Por que isso? Quando você vê o Java funcionando, você entende mais ou menos isso. É porque ele usa esse arquivo para localizar as classes, não é? Então, é por isso que cada classe pública tem que ter um arquivo, porque ele vai saber, ah, você quer classe X? Eu vou procurar um arquivo com aquele nome. É basicamente isso, tá? Bom, muito bem. Então, entendendo isso, que cada classe pública ocupa um arquivo separado, quando você escreve ele, ele vai ter um arquivo com extensão Java. Quando ele compila, ele vira um arquivo com extensão class. Certo? Aí, você vai imaginar, tá bom, e isso é uma parte da minha organização do código, certo? Só que, quando a gente trabalha com orientação a objeto, a gente está se preparando para escrever códigos maiores, mais sofisticados. E somente dividir em classes é insuficiente, porque você vai perceber que aí você vai ter um busilhão de classes, todas ali, misturadas e tal. Então, você precisa de uma estrutura para organizar isso. E isso é a estrutura de pacotes em Java, tá? Então, o pacote é uma estrutura de organização de código. E, essa estrutura de pacotes, ela é hierárquica, tá certo? Então, vamos ver aqui a estrutura de pacotes, onde está essa classe, essa aplicação que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? Então, se você olhar aqui, tanto no eclipse, não é? Eu posso olhar aqui no eclipse, eu posso abrir aqui no eclipse, aí você vai ver que aqui no eclipse tem assim, olha, um pacotinho, olha para o lado de cá, deixa eu chegar perto do lugar onde você tem que olhar, você tem que olhar aqui, nessa parte de pacotes aqui, tá vendo? Então, aí você vai ver que tem um pacotinho PT, que é a raiz, dentro dele C02OO, dentro dele S06 herança, dentro dele S01 lista, dentro dele S04 consultor, essa é o que eu chamo a minha hierarquia de pacotes, tá certo? Que, na verdade, o que vai se transformar? Vai se transformar em uma estrutura de pastas, tá certo? Como essas que você está vendo aí, à esquerda, né? Então, essa estrutura que você está vendo aqui, é uma estrutura de pastas, cada nível de pacote é uma pasta. Então, existe o pacote raiz, que é o PT, que quer dizer português, porque tudo que está em português eu coloco nesse pacote, embaixo dele tem um pacote que é C02OO, e aí você vai vendo que você pode fazer pacotes, dentro de pacotes, dentro de pacotes, dentro de pacotes, tá certo? Cada um vai ser uma subpasta. O Eclipse vai mostrar aquela estrutura bonitinha de pacotes, mas você também pode ir lá nas pastas que o Eclipse criou e você vai ver, aqui é a estrutura de pastas que eu tenho do compilado. Então, você vai ver que tem uma pasta PT, dentro dela tem uma pasta C02OO, dentro dela tem uma pasta S06, herança, dentro dela tem uma pasta S01, lista, dentro dela tem uma pasta S04, construtor, e lá estão as classes. Então, essa estrutura de pastas é igual à estrutura de pacotes. Ok. Aí, você vai perceber que a mesma coisa vale para o fonte. Ele tem uma pasta que eu voltei lá para a raiz, tem uma pasta chamada source e ele vai ter a mesma estrutura que eu mostrei para o arquivo fonte. É que eu programei o Eclipse para deixar separado toda a estrutura de pastas do fonte e a estrutura de pastas do compilado. Isso é o mais comum, porque na hora de fazer a distribuição do código, eu distribuo só o compilado. Aí, você vai ver que tem a mesma estrutura de pacotes aqui que você tinha lá, que você pode ir descendo. Muito bem. Então, isso, na verdade, é uma revisão, porque eu já tinha falado um pouco dessa estrutura de pacotes. Só que agora, a gente vai aprender uma coisa a mais. O que a gente fez até agora é que a gente colocou, como vocês estão vendo aí, todos os arquivos de código no mesmo pacote ou na mesma pasta. Certo? Então, isso é uma espécie de facilitador. Por quê? Porque todas as classes que estão no mesmo pacote, elas se reconhecem mutuamente. O que significa que se uma classe precisar usar outra, ela vai encontrar outra automaticamente se ela estiver no mesmo pacote. Mas, quando o nosso código vai crescendo, não é isso que a gente quer. A gente, na verdade, quer agora começar a dividir o nosso código em partes, em pacotes. E por aqui, a gente vai fazer isso. Tem várias razões que eu estou citando aí em cima. O Myo. Você quer usar, construir uma biblioteca. A gente vai fazer isso aqui hoje. Você quer pegar lá, empacotar várias funcionalidades num negócio que você vai chamar de biblioteca. E essa biblioteca você quer reusar em vários lugares, independente de uma aplicação específica. Então, você pode criar um pacote só para ela. Ou, você pode querer separar o código em blocos. Seja porque você está trabalhando em equipe e você vai trabalhar numa parte, um colega vai trabalhar na outra. Seja para você mesmo. Às vezes, você quer internamente pegar partes que têm funcionalidades independentes e organizar em pacotes. Quando você faz isso, existe uma consequência. O Java, ele controla o que a gente chama de visibilidade que eu vou mostrar daqui a pouco. O que você vai ver aqui em cima é que você imagina que você tem... Eu vou criar, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar aquele código que a gente fez, acabou de fazer e eu vou dividir em duas partes. A gente vai pegar todas aquelas classes que são referentes à lista e vou juntar elas num pacote que eu vou chamar de biblioteca lista. Então, eu vou deixar só elas ali na minha biblioteca. Eu estou criando uma mínima biblioteca. E eu vou deixar a aplicação separada. Por quê? Porque aí eu posso fazer várias aplicações e usar nessa biblioteca. Eu não preciso estar com a aplicação embutida com o código. Então, esse é o plano. É muito simples. Na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu criei essa estrutura de pacotes aí que você está vendo. Java, pacote, lista. lista. É porque no meu Java to Learn eu organizo tudo por tópico. Por exemplo, você está vendo ali o pacote raízes que você está vendo aqui. C03Java são tópicos específicos do Java. Aí eu botei lá o assunto pacote, lista e tal. Então, eu criei lá um pacote que no final é biblioteca lista e nele eu coloquei somente as listas. Tá certo? Num outro pacote separado e é assim que eu faço eu vou colocar agora a minha aplicação cliente. Tá certo? Bom, notem que isso reflete essa estrutura de pasta obviamente na declaração do package que eu faço aqui em cima. Então, se a gente for lá para o Eclipse, vocês vão ver que ele está aqui em outra estrutura porque isso aqui é na parte Java pacote S01 S02 lista. Aí tem aqui biblioteca estão todas as bibliotecas tá? Deixa eu fechar esse pessoal aqui e app da aplicação e cada uma delas se você entrar você vai ver que lá em cima na declaração package está reproduzido esse caminho que é o pacote dela. Tá? Maravilha! Aí, uma vez você entendeu isso, aí eu tenho uma coisa para te falar. Na hora que você organizou em pacotes tá? Aí você tem uma espécie de questão de visibilidade que é importante para a organização. Classes que estão em pacotes diferentes certo? Elas não se reconhecem automaticamente elas não se encontram automaticamente e isso é importante justamente para você manter essa organização essa setorização das coisas. Você precisa explicitamente dizer para uma classe buscar outra que está num outro pacote. Certo? Então, isso significa que a aplicação app cliente não vai achar automaticamente as listas. E como é que eu faço para ela achar? No meu código lá do cliente eu tenho que dizer para ele olha, vai lá e importe uma classe que está num outro pacote. então olha lá como eu escrevi lá em cima está vendo? Eu botei import e eu dou o caminho completo da outra classe certo? Ele vai lá e busca eu faço isso logo depois do package então eu vou ter que importar classe estatística porque ele usa essa classe e eu vou ter que importar classe útil porque ele usa essa classe aí você vai dizer assim, mas útil e estatística são herdeiros de lista eu não preciso importar lista também? Não isso o Java resolve internamente automaticamente porque lista estatística e lista útil eles já sabem como encontrar lista então você só precisa importar esses dois que você vai usar diretamente e aí o Java encontra o outro se eu fosse usar o lista aí sim eu precisaria importar ele tá certo? Bom diretamente não indiretamente por herança tá certo? Então se você olhar o nosso código aqui você vai ver isso tá? Olha só o app cliente aqui olha e aí eu tenho que clicar no maisinho aqui no eclipse você vai ver que tem dois importes tá certo? Ele tá importando aqui as duas classes que ele usa tá vendo? Porque inclusive se você olhar o código você vai ver que ele usa essas duas classes e usa o lista útil e usa o lista estatística então ele teve que fazer os dois importes certo? Bom é ah mas André e se eu tiver que usar 20 classes eu vou ter que ficar listando uma por uma? Tem um facilitador que é o asterisco certo? Você pode usar o asterisco pra importar todas as classes que estão dentro de um pacote certo? Como é que eu faço isso? Então é você vai ver aí embaixo você diz assim olha só olha como é que tá aqui a esquerda aqui desse lado é você dá importe todo o caminho até o biblioteca lista ponto asterisco aí ele diz assim importe todas as classes que estão dentro do pacote biblioteca lista certo? É isso que ele faz mas note tome cuidado porque assim ele não importa sub pacote por exemplo você pode me dizer assim André se eu desse assim importe PT C03 Java S01 pacote ponto asterisco quer dizer dentro de S01 pacote tem vários sub pacotes ele vai sair importando tudo 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 não ele não vai fazer isso você tem que referenciar um pacote que tem classes embaixo e ele vai importar somente aquelas classes que estão imediatamente abaixo daquele pacote se houver sub pacotes ele não importa automaticamente você tem que ir em cada sub pacote que você quer e tem que importar é sempre assim tá bom eu espero que você tenha entendido essa forma de fazer as coisas tem uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui que é a seguinte a gente falou lá atrás sobre encapsulamento invisibilidade né quando você quando você declara coisas deixa eu mostrar aqui pra vocês no código eu vou mostrar isso aqui nessa classe por exemplo note em lista né note que eu declarei atributos como a classe está como pública aqui né então se você olhar aqui à esquerda a classe está como pública isso significa que ela é visível dentro e fora do pacote certo se eu não colocar a visibilidade dela se eu deixasse só class lista assim ela só seria visível dentro do pacote eu não conseguiria importar ela fora do pacote você tem que tomar cuidado com isso tá certo toda vez que eu não declaro o encapsulamento ele é visível dentro do pacote tá ou seja uma classe dentro desse pacote pode chamar essa classe mas uma classe fora do pacote não poderia importar ela tá a mesma coisa vale para os atributos e para os métodos tá se um atributo é protegido se um atributo não tem declaração de encapsulamento de habilidade como esse aqui é se alguém é importasse essa classe e tentasse acessar o atributo ele só conseguiria acessar se ele estivesse dentro do mesmo pacote dessa classe certo a mesma coisa vale para os métodos tá certo se você não declara a visibilidade de um método tá certo quando alguém importa essa classe só vai ter acesso a esse método se estiver dentro do pacote daquela classe então você pode por exemplo declarar uma classe que é pública e um método que você não declara a visibilidade como esse o que vai acontecer por a classe ser pública ela vai conseguir ser importada de fora só que quando essa classe de fora tentar chamar o método que não está declarado como público ela não vai conseguir só vai conseguir chamar esse método quem estiver dentro do mesmo pacote tá então esse esquema de visibilidade ele serve às vezes se você quiser que coisas dentro de um pacote interajam entre elas mas que quem está fora não acesse algumas delas tá certo é basicamente isso bom agora que eu dei para vocês as bases tá eu recomendo que vocês estão preparados para ler a documentação do Java então se você entrar nesse endereço que eu estou colocando aí em cima você vai ter acesso como você vai ver a documentação da linguagem Java que vai ser muito importante para você saber coisas que você tem para usar então basicamente o que a gente vai começar a aprender agora nesse endereço é que o Java ele é rico de bibliotecas tá certo como toda a linguagem de programação vocês estão vendo aqui esse endereço que eu apontei para vocês então aqui vocês vão ver que tem uma riqueza enorme de bibliotecas com várias coisas que você pode usar para construir aplicações Java são bibliotecas com utilidades de N funcionalidades para trabalhar em rede para fazer coisas e aí você vai perceber que na hora que você vai navegando aqui isso aqui são módulos essa parte de módulos eu ainda não expliquei e talvez eu explique mais para frente mas aqui se você entrar no módulo desse como o Base você vai ver vários pacotes então os pacotes eles vão organizar classes por exemplo um pouco mais para frente a gente vai estudar um pacote chamado o Java Util se você clicar nele você vai ver que lá em cima ele define Java Util é um pacote e o que tem nesse pacote várias classes que tem utilidades para a gente por exemplo aqui dentro tem uma classe aqueles lá de cima são interfaces que eu vou falar mais para frente mas aqui tem o ArrayList por exemplo que é uma classe ou então o Vector que é uma classe que são coisas que a gente vai aprender a usar são coisas que vão servir para a gente tá certo? e você vai perceber na hora que você der uma passeada por esse sistema de documentação que tudo está organizado nesses pacotes que eu estou mostrando aí tá certo? eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês tem mais material no endereço da minha página aí em cima inclusive a referência para slides esse material aqui eu também estou colocando coisas no Java to Learn que você vai encontrar na descrição desse vídeo e se você está interessado você pode assinar esse canal para ir seguindo os vídeos que eu estou lançando tá certo? muito obrigado gente e até o próximo tchau tchau Obrigado.